e aí galera beleza bem vindos a mais um game play aqui no canal tunis hakas e dessa vez continuando o lp parado do resident evil 4 eu resolvi continuar porque fazia tempo que eu não postava o vídeo e o pessoal me pediu então eu vou continuar só espero que não de direitos autorais eu acho que agora eu vou conseguir visualizar os filminhos I can feel them growing ever so strongly inside you saddler perhaps you can resist but you cannot disorbey e aí e aí o chamele ficou possuída pelo demônio agora tá ligado e aí e aí e aí o informe o que será que esse caso fazer da menina em Coisa boa que não é, hein? Fim do capítulo 5 barra 2. Não vou salvar. E vamos lá continuar. Cinco mil doletas aqui. Eu podia jurar que tinha alguma coisa aqui, ou não? Acho que não tem, não. Deixa eu ver o mapa. Não tem nada, não. Aqui também não tem nada. Eu podia jurar que tinha alguma coisa brilhando aqui em cima, mas... Tudo bem, não importa. Vai ter algum filminho aqui do Krauser com a... O que é a notícia sobre o nosso amigo Leon? Ele não está fazendo isso fácil. O sample? O Saddler tem isso. Parece que ele olhou o nosso pequeno jogo. Perfeito. Só para que nós nos entendemos claramente. Eu não confio em você, nem o Wesker. Se você tentar fazer algo inteligente, eu vou te matar. É isso mesmo? Você sabe, eu conheci o Wesker muito antes de você. Vamos ver em breve, se você puder. Sim, vamos ver. Eu vou vender a Mindtru. Vou vender uma Mindtru. Um bagulho ali brilhando. Vamos ver uns amigos. Vamos ver. Não importa. Cadê eles? Eles não tão aqui não, é? Nossa, tá logo aqui de frente, velho. Toma uma facada, velho. Toma, rapaz. Uma facada ali, rapaz. A cara não aperta. Eita, nasceu o bichinho. Nasceu o bichinho feio. Nasceu o bichinho, agora fodeu. Que arma eu uso? Bela, grande. Parabéns. Só peguei pra caramba. Tem um cara aqui, também. Vai tomar umas facadas com o negadinho do besta agora. Mais um amiguinho aqui. Beleire. Ai, caramba. Tô meio no estômago, o palagado, você vê? Caiu da escada, rapaz. Picadinho de ganado, rapaz. Tem mais um aqui. Eita, porra, de escudo. Bora, fodeu. Pronto. Já era de escudo. Adivinha, rapaz. Ah, garoto. Não vai se desviar. Vou matar dois com tiro só. Ah, que bosta. Que bosta. Dá ser plaga. Pronto, adeus. O que é que é esse aqui? Olha, mas oxê. Aqui é só na faca. Olha a faca. Olha a faca. Então agora já era. Os caras daqui. Uma flecha. A flecha é sempre bem-vinda. Olha o lag. Agora sai o lag. Opa, será que é aquela parte que eu estava pensando? É, a briga de facas entre... Krauser e Leon. Espero não levar uma facada no Zói. Eu vou ficar ligeiro aqui, porque tem que ter uma combinação de botões, senão você está fudido. O maluco já tira a faca já, porque está ligado. O que é isso? Faz tempo chato. O que é isso? Marceiro é? Sai fora. Krauser. O que é isso? Eu morri no percor de dois anos atrás. É isso que eu te disse? Você é o que me a attacking Ashley. Você fica longe rápido. Como é esperado. Depois de tudo, você e eu sabemos de onde nós chegamos Tá, porra, maluco é rápido O que você quer? Quase O sample que Saddler desenvolveu, isso é tudo Deixe a Ashley fora disso Oh, eu precisava ela para me confiar em Saddler Eu acredito em mim, como você, eu sou americano Quase Tive ela envolvida só por isso? Um momento de concentração Ai, caralho, levei uma para o lagado de ser besta Puta merda Essa parte é foda Eu sabia que eu ia chegar aqui, eu ia morrer Você tem ela envolvida só por isso? Tive ela A puta do vestido vermelho Você pode ser capaz de prolongar sua vida, mas não é como você pode escapar sua morte inovidável, é? Você conhece um outro? Mais ou menos. Talvez seja o tempo que você me disse por por que você está aqui. Talvez alguma outra vez. Vixe Maria. Cala a boca, Sadrê. Cala a boca, você é um bosta. Vamos continuar aqui agora, galera. Agora eu me perdi, para onde eu vou? Ah, é por aqui. Aqui devia ter alguns itens. Acho que não tem nada. Será que eu estou voltando, é? Não sei não, mas acho que eu estou voltando. Aqui eu estou voltando, bicho burro. Agora sim. Caminho certo. Vamos para a próxima etapa aqui. Ninguém. Não sei lá. Não sei lá. Não sei lá. Não sei lá. Eu já vi, hein. Não sei lá. Não sei lá. Eu não sei lá. Eu posso dar uma olhada. A porra, quase Opa Opa Lá vem, lá vem os leis Fodeu rapaz, fodeu Fodeu, se prepara Ficada deu agora de Matrix Ufa, você é doido Essa parte é muito chata Oh, sabia que tinha alguma coisa aqui Vem Dante Emerald Ah, bichona, olha como é que você está sentado. Agora tem que descer aqui. Uma esmeralda, as ervas, é sempre bem-vindo. Opa, aposto ali que é o chefe. Deixa eu pegar alguma coisa aqui primeiro, né? Bem-vindo! Tinha alguma coisa rara? O que você está vendendo? Acho que eu vou vender, acho que eu vou vender a Mindthrow. Não vai me servir de mais nada agora aqui. É isso aí, Gris? Obrigado. Obrigado. Esse gato aqui eu ainda não vou vender. O que você tem aqui, rapaz? Não tem mais nada aqui de bom. Eu posso estudar o Fire Speed da minha Head 9. Killer 7. Eu estou com tudo tornado no máximo. A capacidade dela. Hehehehe, obrigado. Não tem suficiente dinheiro, estranho. Ah, tá bom. Tá ok. Deixa eu ver aqui que eu posso combinar. Você veio pra cá. Deixa essa arma aqui. Vou recarregar minhas armas. E vou ir direto para o chefe. A briga promete. Então é isso, pessoal. Vou salvando por aqui. Aguardo vocês na próxima parte do nosso Let's Play de Resident Evil. Vou e... Fui. Música Música